Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer cinco espécies de plantas para você deixar o seu jardim bem colorido. Eu vou começar com a planta croto. Essa planta tem uma folhagem belíssima. Eu trouxe algumas espécies aqui para mostrar para vocês, porque eu tenho uma pequena coleção dessa planta. Essa planta, ela cresce, gente, ela fica assim, mais ou menos uns três metros de altura. Principalmente, ela é plantada no chão, né? Porque no chão, ela tem bem espaço para se desenvolver, mais do que o vaso. Agora, dependendo do vaso que você cultivar, se você cultivar ela num vaso grande, você também consegue deixar essa planta bem grande. Olha essa minha aqui. Ela já passou de dois metros, essa planta. E é uma planta assim que não lhe dá trabalho. Você planta e depois você fica só mantendo. Gente, eu mantenho essa planta praticamente só com água. E assim, de vez em quando, muito raro, gente, eu colocar um NPK nessas plantas. Porque elas já se desenvolveram, né? Já estão, assim, umas plantas arbusto, né? Então, eu não tenho mais muito cuidado assim com elas, não. É praticamente só água. Porque essa planta, ela gosta de muita água. Eu tenho vídeo dela aí no canal. Essa outra, a segunda planta, eu trouxe o coleus. Porque o coleus, ele é uma planta belíssima também para colorir o seu jardim. Também trouxe algumas espécies. Porque essa planta aqui, gente, eu tenho também uma pequena coleção. São muitas espécies, muitas cores dos coleus. Eu tenho também vídeos aí no canal. Hoje eu vou falar por alto só, mais ou menos, dessa planta. Mas tem vídeo no canal que eu mostro muitas variedades dela. É uma planta que necessita também de muita água. Dependendo do vaso que ela está plantada, ela também cresce, fica alta. Então, se você colocar em vasos grandes, essa planta cresce bastante. E para fazer as mudas dessa planta, é só pegar, de preferência, um galho grosso. Mas você pode também fazer com os galhos finos. Porque essa planta, ela é bem fácil mesmo da gente pegar. De fazer a propagação. É só você ir arrancar essa flor, né? Não faça a muda com essa flor. Enterre só o galho aí e arranque essa flor. Que ela pega mais rápido. E também você pode enraizar esse galho na água. Ou qualquer outro galho para fazer a muda dessa planta. E aí, gente, essa planta também, ela gosta de muita água, né? Então, você não tem que deixar o substrato ressecar. Sempre úmido. E quando você estiver fazendo as mudas, coloque na sombra até a planta enraizar, pegar, né? Depois, você coloca no sol ou na meia sombra, dependendo do local que você vai cultivar a planta. Olha, essa outra espécie, é uma espécie que ela pode ficar até cor de vinho, gente. Dependendo do local. Essa minha, ela não está muito colorida, porque ela está em local que não está pegando praticamente nada de sol. Está quase só na sombra e na claridade, né? Então, ela não está muito vermelha, porque essa espécie, ela fica até bem puxada para o vinho mesmo, né? Mas é uma planta que se adapta no sol, na sombra ou na meia sombra. Só que na sombra não fica colorida, né? Então, tudo depende do local. E também essa planta, eu coloco de vez em quando o NPK e faço várias mudas, né? Porque, de vez em quando, essa planta morre também do nada. Às vezes, ela não gosta lá do local. Alguma coisa, às vezes, acontece e ela não se dá muito bem. Então, ela acaba morrendo. É bom, sempre a gente está fazendo a propagação. Nunca fique só com aquela planta. Sempre esteja reproduzindo a planta, que é para você nunca perder as espécies. Porque os coleus, se você não tiver cuidado, você perde as espécies deles, né? A terceira planta, gente, eu trouxe a avenca roxa. Essa plantinha é muito delicada, gente. Há tanto a flor quanto a folha. Nossa, ela tem uma delicadeza que você... Até de você pegar assim, ela parece assim... Aquele papel de fazer papagaio, sabe? Esqueci o nome daquele papel. Ela tem mais ou menos essa aparência. É uma planta que ela necessita de muita água. Aliás, todas essas plantas que eu estou mostrando para vocês são plantas que necessitam de muita água. E como para a gente saber que a planta necessita de muita água? Gente, pelas folhas. Se a sua planta tem a folha fina, ela gosta de água. Agora, são plantas que não gostam de encharcamentos. Você não precisa deixar a sua planta encharcada por causa disso. Aí, o que você faz? Você faz um pouco de drenagem no seu substrato, que aí você pode regar a sua planta todos os dias e ela vai gostar e não vai ficar encharcada. E para você fazer as mudas dessa planta, também é pelos galhos. Olha, gente, essa planta fica todo o tempo assim florida. Essa minha, ela está embaixo de uma árvore. Ela é uma planta de sombra. Uma meia sombra, né? Meia sombra para ela ficar bem florida. Essa minha está assim embaixo daquela planta chuva de prata. Que ela gosta de sol, a chuva de prata, né? Que hoje eu não vou falar dela. E ela fica embaixo dessa planta e ela pega aqueles raios de sol. E olha, gente, como fica essa planta florida, linda. E fica todo o tempo hidratada. Porque as duas gostam de água, né? Então, sem problema nenhum. Então, é só regar. Ela está com várias plantas aí também. Inclusive, tem até 11 horas que eu fiz uma poda. Então, quando essa planta está muito grande, você faz uma poda nela. Que aí ela começa tudo de novo. Aí nascem muitos galhos. A planta fica belíssima. E começa a dar flor de novo. Porque vai nascendo as flores, os galhos, né, gente? E já vai nascendo flores junto com os galhos. Ela fica assim. E dá esse contraste maravilhoso nessa planta. Esse amarelo, né? Das flores com a cor dessa folha. Gente, deixa essa planta belíssima. E o que é melhor? Ela deixa qualquer jardim bonito. E uma planta também que não dá trabalho. Agora, se você esquecer de regar nos dias quentes, essa planta, essa avenca roxa, ela desidrata. E a quarta planta, gente, eu trouxe o escudo persa. Essa planta também tem a folhagem belíssima. Ela cresce, mesmo no vaso. Dependendo do seu vaso, essa planta cresce também bastante. E pra ficar assim, com as cores incríveis, também é um local, gente. O local pra essa planta ficar assim, bonita. Essa mini, ela não está tão colorida. Ela está com as cores assim, que não está muito legal. Porque ela está no local que não está dando pra ela ficar com as cores bem assim coloridas, bem vivas, né? Gente, eu estou com problemas de local aqui pra me cultivar plantas. Porque são muitas plantas, né? Aí, eu fico com dificuldade pra encontrar local pra todas as minhas plantas. Essa planta, ela pega de galho, gente. E também, ela pode ser enraizada as folhas na água. E aí, é só você cortar um galho dessa planta, né? Você pode cortar assim, aqui em cima. E você pode estar fazendo uma nova muda dessa planta. Ela pega com muita facilidade. É só você enterrar, né? Ela no substrato, manter o substrato sempre úmido, né? Que aí, ela pega com muita facilidade, sem problema nenhum. É só você enterrar, olha, aqui perto das folhas. Não precisa nem arrancar assim as folhas, porque ela enraiza também pelas folhas. Agora, ela é uma planta que ela gosta de muita água. Então, você tem que manter o substrato sempre úmido dela, também. E ela também necessita de muita água. Como todas essas outras que eu estou mostrando aqui pra vocês. Mas é uma planta também que não dá trabalho. E ela, nesse vaso, gente, esse vaso nem é tão grande. E ela está já ficando bem alta. E a quinta e última planta, gente, eu trouxe uma dracena vermelha. Aliás, aqui tem duas espécies de plantas de dracenas, né? Essa planta, eu cultivo em meia sombra. Mas, dependendo do seu local, você pode até cultivar no sol, essa planta. Porque, olha, ela estando plantada no chão, eu passo por aí nas praças. Essa planta tem muito nas praças. Elas são plantadas no chão, gente. Elas estão em sol pleno. E estão bem vermelhas. Todas as duas. Tanto essa de folha fina, quanto essa de folha mais larga. E pra você fazer a propagação dessa planta também, são pelos galhos. É só você quebrar qualquer galho dessa planta e colocar no substrato. E manter o substrato sempre úmido, né? E pronto, gente. Essa planta, ela pega com muita facilidade. Não dá trabalho nenhum. e é uma planta belíssima, assim, para colorir o nosso jardim, né? Com essa folhagem incrível, assim, bem vermelha, né? E, dependendo, assim, da sua região, ela pode ficar de outras cores, gente. E se ficar na sombra, ela fica verde. Ela perde todo o vermelho dela e fica, assim, uma planta toda verde. Música Tchau, tchau